Odin, hoje eu vou me banquetear no salão de Valhalla! É isso aí pessoal, chegou o Elementar OS 6, com o adnome Odin, que foi preparado pela equipe do Elementar OS por mais de um ano de desenvolvimento, isso mesmo. E aqui nesse vídeo eu vou abordar sobre essas novidades dessa nova versão do Elementar OS, um dos sistemas Linux mais badalados, mais falados ultimamente. Essa atualização trouxe mudanças que não se via nos últimos 10 anos no sistema, deixou o sistema mais polido, mais bonito. Então o que é saber, ficar por dentro dessas novidades, me acompanha aqui nessa review. Essa versão foi projetada para ser simples, e isso para qualquer usuário, mantendo um compromisso com sua privacidade. A equipe do Elementar OS te dá a opção de assumir o controle de seus dispositivos e dados. Essas mudanças no sistema vêm após ele ter sido totalmente remodelado, o Elementar OS foi reescrito do zero, trazendo todas essas mudanças aí para você. Essa versão 6 conta com as novas ferramentas para que você tenha um controle da experiência, possibilitando expressar o seu estilo. E as cores do sistema é claro que tem tudo a ver com isso. O Elementar OS 6 chegou com um Dark Mode mais fácil de habilitar, não precisando de nenhuma gambiarra como na versão anterior. Na tela de boas-vindas, você pode selecionar o modo do sistema, claro, o escuro, além da cor de destaque, que vai ser utilizada nos menus em partes da interface. E caso você queira usar só depois, é só ir em Configurações, Área de Trabalho e Aparência, possuindo ali 10 cores de destaque fixas, para que você possa escolher e personalizar o seu sistema. Ah, existe também uma 11ª opção, que vai definir uma cor de destaque de acordo com o papel de parede que você escolher. É, os containers chegaram para mudar o mundo tecnológico, né? Com eles, a gente consegue utilizar diferentes versões dos programas, sem correr o risco de quebrar o nosso sistema. Muitas distribuições Linux já traziam uma certa integração com esse formato de empacotamento, mas poucas traziam programas por padrão nesse formato sandbox. E para a versão 6, a equipe do Elementar OS resolveu trazer alguns programas já por padrão em Flatpak, trazendo mais comodidade e estabilidade para os usuários ali do sistema, que agora podem usar versões mais recentes dos seus programas favoritos, sem perigo de quebra do sistema por causa de alguma dependência. Também temos uma experiência melhor no uso das aplicações do Gnome, como o navegador Epiphany, o cliente de e-mails Gary, e o programa de captura de tela, que nas versões LTS estão travados na versão do Gnome 3.36. Bom, e para você gerenciar as permissões ali dos Flatpacks, a equipe do Elementar OS escreveu um programa totalmente novo, lembrando ali a interface do Flat Seal. Indo em configurações e aplicativos, são listados todos os Flatpacks, e ao clicar neles, você pode definir o que cada um pode acessar, desde a sua pasta Home, até mesmo o suporte à aceleração por GPU. Bom, e como os notebooks estão em alta, ainda mais depois da adoção em massa do trabalho remoto, é muito mais prático para você levar ele para qualquer lugar, pelo peso, pelo tamanho, também pela autonomia de bateria, e não poderia faltar algumas novidades para o Elementar OS que comportassem a você que prefere utilizar um notebook como a sua estação de trabalho. Para esses usuários que preferem notebooks, essa nova versão do sistema traz um recurso que pode deixar ainda mais produtivo, o Gestus do Touchpad. Primeiro, eles ficaram famosos no macOS, mas com o passar do tempo, esse recurso começou a ser implementado em diversos outros sistemas. O Gestus, com certeza, deixa o seu workflow muito mais otimizado. E para minha grata surpresa, não foi apenas na área de trabalho que o Elementar OS ofereceu esse suporte ao Gestus. E você pode personalizar esses Gestus, indo lá em Configurações do Sistema, Mouse e Touchpad, então vá em Gestus. As notificações estão mais poderosas do que nunca. Após reescrever esse componente do sistema para GTK, agora os aplicativos conseguem enviar mais notificações detalhadas. Essa atualização 6 também conta com atualizações de firmware integradas, fornecidas ali pelo firmware Linux Vendor Service. Essa mudança vai garantir para os usuários ainda mais segurança e uma maior estabilidade. Bom, e dentre os dispositivos aí suportados, temos aí HP, Lenovo, Logitech, Intel, entre outros dispositivos. Para acessar essas atualizações, basta em Configurações do Sistema, Sistema e Firmware. E como já é de costume, as distribuições Linux costumam trazer um aplicativo novo aí, e em cada versão do sistema que eles trazem nova. E para não deixar de fora, a equipe do Elementar OS preparou um aplicativo totalmente novo, do zero, que com certeza vai te deixar muito mais produtivo. É um aplicativo referente a tarefas. Este aplicativo promete ajudar você a se manter organizado, trazendo um visual refinado, com suporte à sincronização com o aplicativo Google Tasks, através do formato Aldef. O navegador Epiphany agora foi renomeado com o nome de Web aí no Elementar OS. E ele vem aí no sistema em formato Flat Pack, trazendo tudo que há de novo aí nas novas tecnologias da internet, diretamente aí no seu Elementar OS. Além disso, ele possui proteção contra rastreamento inteligente e bloqueio de anúncios, habilitado ali por padrão, para manter a sua privacidade protegida. Ele também conta com o modo de leitura, para que você possa focar nas leituras importantes ali, sem ter registrações. Esse módulo aí lembra do Safari, né? Outro aplicativo que foi redesenhado, reescrito do zero, foi o aplicativo de e-mail. Olha, por mais que tenha essas novidades dita aí pelo projeto, né, tiveram mudanças, agora o e-mail vem em formato Flat Pack também, priorizando os aplicativos da Sandbox, eu tentei porque tentei logar com a minha conta de e-mail, com outras também, e com outros e-mails sem ser de e-mail, e eu não consegui, de jeito nenhum. Deve ter algum problema aí, né, com o programa aí de e-mails do Elementar OS, que ele não está logando ainda com as contas de e-mail. É uma pena, né, eu tinha que trazer isso aqui, porque eu tentei pesquisar na internet para ver se tinha como resolver, não consegui resolver até o momento que eu estou entregando esse vídeo. Bom, o gerenciador de arquivos do sistema foi outro que recebeu aí uma mudança muito importante. Quem já utilizou o Elementar OS deve se lembrar que ele utilizava um clique único na navegação, e isso era muito chatinho, pois agora ele recebeu uma repaginada e isso não funciona mais desse jeito. Agora, ao navegar entre as pastas, o software vai seguir o padrão de clique único, mas ao clicar em um arquivo, ele vai precisar de um segundo clique para abrir pelo aplicativo padrão, evitando que os usuários abram, por acidente, um arquivo. É lógico, após ouvir o feedback de muitos usuários que eles fizeram essa mudança. O painel do Elementar OS também recebeu muitas melhorias, e também após ouvir ali o feedback de diversos usuários. Agora também temos mais algumas informações ao deixar o mouse ali sobre o indicador, como o indicador de som mostra o volume preciso, o indicador de rede e mostra o nome da rede sem fio atual, o indicador de Bluetooth mostra o estado ligado, desligado, o indicador de energia expõe o percentual, o indicador de notificações, o indicador de sessão detalhe o nome do usuário atual. Se eu esqueci de mencionar algum recurso aqui, pois eu fiz um resumo, pode deixar aí nos comentários, que eu estarei lendo e comentando. Bom, tem várias mudanças e melhorias aí nessa versão do Elementar OS, mas eu vou parar por aqui, pois senão esse vídeo ficaria muito longo, muito extenso. E você, já usou o Elementar OS? Pensa em usar? O que achou dessa nova versão? Deixa aí nos comentários, e se você quiser testar, ele já está disponível para o download. Eu vou deixar o link fixado, ou na descrição do vídeo, ou num comentário fixado, caso você deseja experimentá-lo. Eu ia testar ele em máquina virtual, mas devido a tantas mudanças, eu decidi instalar aí no meu próprio hardware para fazer esses testes. E olha que eu estou gostando muito dessa nova versão aí, o Jim, do Elementar OS. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, aproveite também, se você já é inscrito, me apoia pelo Padrinho, seu apoio é muito importante, ou pelo Seja Membro aqui no YouTube. E os que me apoiam aí, segue o nome dos meus principais apoiadores que apreciam o meu trabalho. A Amanda Calvalcante, o Arthur Gerrard, o Felipe Serpa, Kevin Silva, o Ricardo Góes, o Varley Leal, e a Viviane Silva. E se você, como eles, quer apreciar o meu trabalho também, quer apoiar, quer me dar uma força, é só clicar aí no Seja Membro, ou lá pelo Padrim. Eu espero ver você aqui no próximo vídeo. Ah, e para você que curte camisas aí, casacos, da sua distribuição Linux favorita, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo, ou em um comentário fixado, para que você possa adquirir uma. E caso não tenha da sua distribuição Linux favorita, deixa aí nos comentários, pois tendo aí vários comentários aí pedindo, eu faço aí, também coloco lá e disponibilizo para você adquirir um. Ah, e utilizando o cupom Hacker Linux, você ainda tem desconto na sua compra. Então, aproveite. Agora sim, até a próxima.